Ela me fez vender meu carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Já disse a peão de ouvir o Antão Belvió Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Não deixe não, não deixe não Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Não deixe não, não deixe não Não deixe não, não deixe não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Não deixe não, não deixe não Pega o telefone agora, pega o telefone agora Liga pra ela, liga pra ele E pode dizer o que cê tá sentindo agora Vai Nesse jeito que eu ando Eu não sei se eu aguento mais uma semana A saudade é tanta E no meio da noite o corpo reclama A falta de você E aí? A falta de você Tão jogado no canto Tão bebendo do jeito que eu não vivia A saudade de um dia Quando eu olho a última fotografia Que que cê faz? Eu ligo pra você Vamos junto! Eu ligo pra você Tão gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo zoar Diz pra mim Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo zoar Diz pra mim Então atende o celular É paixão demais do coração Canta comigo Canta comigo assim, vai! Tão jogado no canto Tô bebendo do jeito que eu não vivia A saudade judia Quando olho a última fotografia O que você faz? Eu ligo pra você Então liga, vai! Pega o telefone, vai! Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo soar Diz pra mim! Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo soar O que você faz? Então atende o celular Atende aí, vai! Atende aí, vai! Atende, vai! Oh! Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você deu conta O coração caiu na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação perdida Faltou coragem Pra dizer que não Baby, liguei Parei no seu portão Chego apaixonado Sem arrepentido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Baby, liguei Parei no seu colchão Chego apaixonado Sem arrepentido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É amor demais É amor demais É amor demais Sacode aí Não ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você deu conta E o coração caiu na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação perdida Faltou coragem Pra dizer que não Baby, liguei Parei no seu colchão Chego apaixonado Sem arrepentido Amar por dois Só me dá prejuízo Faltou coragem Pra dizer que não Baby, liguei Parei no seu colchão Chego apaixonado Sem arrepentido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre, é sempre assim Chego apaixonado Sem arrepentido Amar por dois Só me dá prejuízo Faltou coragem Pra dizer que não Baby, liguei Parei no seu colchão Chego apaixonado Sem arrepentido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Vieram me contar Quem você tem Um novo amor Eu não acreditei Postei dizendo Que era brincadeira Pesquisei por todo lado E uma imagem Mexeu comigo Aquela foto É de seu namorado Ou seu amigo Tinha os comentários Cheios de paixão Intimidades Você respondia naturalmente Eu vou agora Seu encontro Eu preciso ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Fala pra mim Fala que eu tô enganado Esse cara é seu amigo Ele não pode ser Seu novo namorado Fala a verdade Não mente pra mim Eu não posso aceitar O nosso amor Chegar ao fim Tinha os comentários Tinha os comentários Cheios de paixão Intimidades Você respondia Naturalmente Eu vou agora Seu encontro Eu preciso ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Fala pra mim Fala que eu tô enganado Esse cara é seu amigo Ele não pode ser Seu novo namorado Fala a verdade Não mente pra mim Eu não posso aceitar O nosso amor Chegar ao fim Fala pra mim Fala que eu tô enganado Esse cara é seu amigo Esse cara é seu amigo Ele não pode ser Seu novo namorado Fala a verdade Não mente pra mim Eu não posso aceitar O nosso amor Chegar ao fim Eu não posso aceitar O nosso amor Chegar ao fim Eu não posso aceitar O nosso amor Chegar ao fim Eu não posso Ao fim Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor E conhecerá o amor Numa noite fria De outono E as folhas caídas no chão A estação que não derrubou E a flor conhece o beija-flor E ele me apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor E me beijou e depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudades de um beija-flor Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Vem, Alessandra Vem cantar essa poesia Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor E ele me apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Agora quero fazer uma homenagem Ao eterno Cristiano Araújo Se vai cantar, pode cantar comigo Solta a voz e vai O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros E diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem em você Então senta calada Escuta e vê se não chora Ela quis um amor Que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou Como a levantar Quando eu caí Foi ela que enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem em você Então senta calada Escuta Chora Ela quis um amor Que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela que enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Foi ela que me ajudou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela que enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É com ela que eu estou Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te ver de longe Vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu conto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser Sem eu com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Esse eu adoro Esse eu adoro Vai, vai, vai É João Paulo Araújo Ao vivo Vai Chora a guitarrinha Chora a guitarrinha Canta comigo Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te ver de longe Vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Se acorde aí Se acorde aí João Pau Araújo Ao vivo Quem gostou faz barulho, aê Aô, paixão João Paulo Araújo pros corações apaixonados Canta comigo assim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Quem sabe aí, vamos lá Em meu céu, meu pão de mel, meu bem-queri Canta comigo, vamos lá Em meu céu, meu pão de mel, meu bem-queri Vamos cantar, solta a mão Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Tô no celular, falando de um bar Eu bebi tonas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô ninguém pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu estou Completamente apaixonado, louco de amor Me diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Diz a ela, louco, tô, só quero mais um beijo Vai louco, tô, diz que eu estou Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Eu só quero mais um beijo Eu só quero mais Chora é sanfoneiro, chora é sanfoneiro Puxa o fone, menino Só sofre por amor quem não tem dinheiro pra beber Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Por que já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Vamos comigo, vai! Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre fiz Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Meu telefone mudo não pode chamar Quem nunca foi nessa boate azul Responde pra mim aqui Quem nunca foi nessa boate azul Canta comigo assim, vai! Chora é sanfoneiro, chora é sanfoneiro Mente de amor Procurei remédio na vida noturna Ficou uma flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A todo amor é com outro amor E a gente cura Esqueci, né? Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora O que faz? Os integrantes da vida no cunão Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fez o quê? Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Canta comigo, vai! Saí de que jeito? Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Eu me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Pode cantar, vai! E eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Nossa senhora! Ei, saudade! Essa é pra machucar de vez, hein? Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra lhe convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vive inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo seu corpo Em mim Tô sobrevivendo Num mundo Sem paz Ai, jeito triste De ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Ensina a te esquecer Ou venha logo E me tire Dessa solidão Ai, jeito triste De ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo E me tire Dessa solidão Você machucou demais Olha a minha, Leodan Vamos dançar um forrozinho gostoso agora Se acorde, se acorde, se acorde Quem não tá valendo nada Dá um gritão pra me ouvir aí Que nem vocês, vai Eu tenho hoje que saí com a minha namorada Pra fazer um remédio Toma ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida Mais top da galáxia Atirando luta Revoluando Na minha frente De saia curtinha Sorriso em descer É lenga Só faz isso Pra me provocar Sabe que eu fico doido Menela dançar Vou te ver na minha mulher Querer ir no banheiro Ai eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho Ela nem vai desconfiar Vai, vai, vai Eu tinha que ter vindo pra balada Com os parceiros Ai não dava O dia rola Não tinha jeito E lá em casa a gente iria se agafar Vai comigo, vai Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha garna é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Vixe, a minha garna é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Sacode o gaiteiro Vou esperar minha mulher Querer ir no banheiro Ai eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho Ela nem vai Ela nem vai Ela nem vai Ela nem vai Vai, vai Eu tinha que ter vindo pra balada Com os parceiros Ai não dava O dia rola Não tinha jeito E lá em casa a gente Quem não tá valendo nada Pode cantar comigo Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha garna é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Vixe, a minha garna é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Vai, meu Deus do céu Vai comigo, vai Vamos cantar junto com o João Paulo Araújo Solta a voz e vai, a Silva Não tô valendo nada E aí? Vixe, a minha garna é fraca demais Me matando Você não faz ideia Nem faz Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha garna é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Vixe, a minha garna é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando E aí? Nem faz ideia, nem faz ideia Ai, não tô valendo nada E essa música É uma homenagem Aos 50 anos De Chitãozinho Chorador Essa dupla É incontestável No Brasil Vamos cantar comigo João Paulo Araújo Ao fim do dia Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo E quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Não te amo Eu faço o tipo Falo coisas que eu não sou E depois? Mas depois eu nego Diz aí, vai Mas a verdade é que eu sou Sou você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas finas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disparção das evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver por mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Não tem jeito, não tem jeito Eu faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu estou Louco por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas finas Canta comigo E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disparçando as evidências Mas pra quem me vem fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu medo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Então diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim E ainda você quer viver Pra mim Pra mim Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Diz aí Você foi a culpada desse amor se acabar Foi você quem destruiu Foi você quem destruiu a minha vida Eu estou indo embora Eu estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Eu estou indo Eu estou indo E não pede perdão Você que machucou Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou E não pede perdão 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 Eu estou indo embora Agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora Eu estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora Entre ser só seu amigo e não ser nada, nem dizer nada Como é que eu vou guardar esse amor que tem aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Deus do livre! Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Vamos junto, vai! Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém O que que a gente faz? Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Vai, vai, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Eu vou responder só oi Agora hoje, ao vivo Amém